Tudo bem? Hoje eu tô aqui pra te ensinar a fazer uma massa de salgado pra festa, mas essa massa, ela vai ser feita no micro-ondas, te facilitando muito mais. Sabe por quê? Você não vai perder tempo, ó, mexendo na panela, porque a massa fica pronta em 5 minutos, eu tenho certeza, você vai se apaixonar. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, vem aqui embaixo, acione o sininho de notificação e, ó, dá uma passadinha na minha escola online assim que terminar esse vídeo. O link tá aqui embaixo na descrição. Partiu, receita! 250 ml de leite e 250 ml de água, sal a gosto, 350 gramas de farinha de trigo, uma colher de sopa de caldo de galinha. Gente, eu vou colocar aqui, ó, 50 gramas de batata em flocos, é, você encontra no supermercado. E 30 gramas de manteiga, agora é só mexer um pouquinho antes de levar ao micro-ondas. Potência máxima, 5 minutos. Se precisar um pouquinho, você coloca um minutinho a mais. Pronto, olha aí, gente. A carinha fica feia assim que sai do micro-ondas, mas, ó, é só mexer bem pra você ver que a massa ficou bem cozida e agora é só sovar. Como eu falei, se você achar que tá muito mole, leva mais um minuto no micro-ondas. Passa um pouquinho de margarina nas mãos pra você sovar bem a massa ainda quente. E olha como é que ela fica uma massa gostosa e totalmente lisinha. Hum, o recheio, gente, o recheio é a gosto. Eu fiz um recheio bem sequinho de frango. Essa massa serve também pra você fazer bolinha de queijo, croquete de carne, risole de carne, enfim, gente, dá pra você fazer qualquer tipo de salgado. Eu tô fazendo aqui, ó, um salgado bem grandão, tá? É tipo salgado de boteco. E agora um salgado bem pequenininho, que seria, na verdade, o salgadinho de festa. A massa fica maravilhosa. Depois é só empanar em clara ou em qualquer outra calda e fritar. Olha aí, gente, fica maravilhoso. Não esquece de passar na farinha de rosca, hein? Garoto genial De barba e de bigode Pra ser original Faz tudo quanto pode Na praia ele anda quase nu Cinema só se for No Pai Sandu Obrigado Provação państica No Pai's Obrigado Vem